Máquina de lavar, querida. Deixa comigo, querida. Centrífuga, as rotações, sei tudo sobre isso. Querida, chama alguém! Quem? Procura na lista telefônica! Lista telefônica CRT Listel. Aqui? Sim? Não! Eles já estão chegando! Você tá tão branquinho, querido. Você mexe um dedo e resolve tudo. Você mexe um dedo e resolve tudo. Torça para que a voz do Brasil fale mais alto. Tchau! Tchau!